Fala, galera! Sejam bem-vindos! Apartamento Prime, lindo, sofisticado, que eu vou apresentar para você. Vai ser um baita de um prazer. Meu nome é Alexandre Grieco, eu sou da Bobilhar Alunos Imóveis e a gente só atua na região oceânica de Niterói. Estou na praia de Piratilinga, minha queridinha, amo de paixão. Esse apartamento tem um vistaço para a praia, que eu já mostro para vocês. Inclusive, a gente trouxe aqui o drone para fazer umas imagens muito bacanas. Antes, vou dar uns spoilerzinhos sobre esse apartamento. Primeiro, extremo bom gosto do proprietário e dos seus arquitetos. Todo modificado, marcas renomadas aqui, que eu vou citar uma a uma, materiais de primeira linha e muito espaço que eles criaram aqui. Ficou bem interessante, que eu já apresento para vocês. Aquela varanda por mim ali, ficou bem interessante, que eu já falo aqui. Antes de eu continuar falando, que eu falo demais, vocês sabem disso. Vou subir o drone e já vamos. Galera, importantíssimo colocar em comentários o que você achou dessa localização. Tem vista até para a prainha esse apartamento. É uma das vistas mais bonitas. Nós temos um trocamento entre o praião e a prainha e nós somos privilegiados. São duas varandas que eu já mostro para vocês. Tem nesse patamar aqui, patamar que eu chamo de patamar mais social, apesar de ter um quarto, tem essa estrutura. E lá em cima, nos dois quartos, também tem um visual bem bacana que eu já mostro para vocês. Antes, vamos falar da sala? Estamos aqui, já vamos falar daqui, vou ganhar tempo. Sala em dois ambientes. Extremo bom gosto esse painel e se você reparar o carinho, ele veio até embaixo dessa banqueta aqui. A gente tem toda uma estrutura de apoio, esconder aparelho da Sky, fotografia e tudo mais. E ali naquele painel, que te permite colocar a televisão do tamanho que você quiser, galera. Sala de cinema é assim que eu costumo chamar por conta desse espaço aqui, ó. Não é apertadinho. A gente senta aqui, tem um espaço muito confortável, um visual bacana demais para a cadeia de montanhas. Então, diferencial que esse cantinho aqui tem e todo esse espaço para a gente transitar. Tá vendo esse piso aqui? É todo Porto Belo. Porcelanatozão, todo retificado, bonito pra caramba. Móveis. A grande maioria dos móveis planejados aqui. São todos laca. Aqui nós temos aqui uma mesa super atual. Falo sempre pra vocês no vídeo. Aqui eu vou dar poucas sugestões de decoração, porque já tá pronto, cara. E tá muito bem feito, de verdade mesmo. A gente tem toda uma estrutura aqui de jantar circulada, mais fluidez. Eu gosto mais atualmente. Mas se você for mais tradicional, coloca uma mesa retangular que cabe perfeitamente. Falando de móveis planejados, a gente tem uma estrutura aqui mais pra um happy hour. Uma adega. Aqui você coloca uma caixinha de charuto. Ali você tem um barzinho. Uma cafeteira. Esconde os copos aqui. Falando em copo, galera. Toda no Reflecta Bronze. Aqui você coloca um LED por trás. Acende a noite. Fica um escândalo. E olha como que é bacana esse armário aqui, ó. Todo no amortecimento. Ele não bate, ó. Bacana pra caramba. Tudo aqui, ó. Tô na cozinha, né? Apesar do parecer que eu tô na sala, eu tô na cozinha aqui, porque tudo se integra. Tudo fala muito bem. Toda pedra no quarto. Linda, 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 linda. Isso aqui pro dia a dia. Serve de apoio. Pra você que tá aqui lavando uma louça, fritando alguma coisa, com os apoios aqui. E seus filhos aqui do seu ladinho, cara. Qualquer coisa melhor. Chegou das colas, vão ficar por aqui. Então a ideia desse apartamento, além de lindo, sofisticado, high-tech, bacana demais, é você poder interagir mais de perto com a sua família, do que a gente gosta, né? Falando de high-tech, galera. Dois detalhes aqui. Trabalho de iluminação muito bem feito. Tá lindo. Eu vou mostrar, inclusive, aquele lavabo ali. Eu já chego ali. Foi feito por um designer de interiores. Escândalo. E aqui tá todo planejado pra ser um apartamento inteligente. Só falta você colocar o equipamento ali, porque toda a estrutura, aquela parte que dá trabalho mesmo, ela já tá pronta. Chega mais pra cá. Falamos um pouco da cozinha. Cabe uma geladeira grandona essa bancada. Falamos bastante dessas duas salas aqui, bem interessantes. Olha a cereja no bolo aqui, galera. Essa estrutura aqui é pra você usufruir sábado, domingo, feriado, segunda, terça, todos os dias, galera. Porque você tem uma estrutura gourmet aqui. Cabe uma mesa grandona, você já percebe. Tá tudo fechado na cortina de vidro. E com esse visual incrível, que pra mim, é um verdadeiro privilégio, cara. Você morar de frente pro mar, pelo menos com essa vista frontal ao mar, é um privilégio pra poucas pessoas no Brasil. E pra dar aquele detalhe de sofisticação, olha pro teto aqui, ó. Tremenda clarabóia. Isso aqui é a noite e fica um espetáculo, galera. Ver o luar, ver o pôr do sol e tudo mais. Dá uma girada pra cá. Mostra toda essa estrutura aqui. É aqui que você vai usufruir. E se você perceber, comunica bem com a sua cozinha. Então tá fazendo algum preparo lá, traz pra cá. Fazendo algum preparo aqui, leva pra lá. Vira aqui e mostra a cadeia de montanhas que eu comentei. Aqui, ó. Deixa eu botar meu dedo aqui, ó. É a Lagoa de Biratininga e por trás da Lagoa tem esse paredão, cara. Verde, bonito pra caramba. É uma mistura de cores. Pô, que coisa legal. Eu amo de paixão. Somos verdadeiros privilegiados em morar aqui. Para aqui. Vê se eu tô exagerando. Elemento decorativo, não é? Ali nós temos placas cimentícias em 3D. E a gente tem uma escada toda no branco, prime. Os degraus todos bisotados, muito bem feitos. Então não é apenas um acesso pro segundo pavimento. Virou um elemento decorativo, muito bonito. Chega mais, galera. Falei com vocês de decoração e de iluminação. Vindo pra cá. Um banheiro extremamente elegante. Bonito pra caramba. Uma bancada gigante, toda no branco prime. Detalhezinho aqui todo no Porto Belo. E esse espelho de ponta a ponta. Mas não é só isso. Quando a gente faz um ambiente planejado, a gente consegue fazer determinadas coisas. Não vai aparecer tanto aqui, porque a gente tá durante o dia, mas vou tentar mostrar alguma coisinha pra você. Eu consigo deixar esse banheiro aqui, esse lavabo, na temperatura que eu quiser. Só apagar uma luz, ó. Dá uma acalmada. Se eu esconder aqui, ó. Só fica aqui. Ou eu posso esconder tudo. É um pecado, né? Vou deixar tudo aceso. Não sou maluco. Chega pra cá. Dá mais uma bizoiada aqui. Detalhe técnico que eu tô olhando aqui. Esse apartamento, ele é duplex. Então nós temos essa entrada aqui, e nós temos a entrada superior também. Então são duas entradas. Quarta caminho, uma berça. Tamanho dos quartos são gigantes. Olha o tamanho desse quarto aqui. Estrutura pra você trabalhar e estudar. Tem que botar a molecada pra estudar. Tem que botar a molecada pra estudar. Aqui vai ter o maior conforto do mundo. Também precisa descansar. Não é só de trabalho que a gente... Aqui uma estrutura pro seu móvel planejado. Colocar uns armados. Fazer uma espécie de um closet. E aqui uma boa TV. Aqui é uma suíte, ó. Já temos um blindex. Já temos lixo na parede e tudo mais. Aqui dá acesso pra aquela varanda onde nós estávamos. Chega mais pra cá. Eu agora eu vou lá em cima apresentar os outros dois quartos à varanda e tudo mais pra vocês. Galera, segundo pavimento pra vocês. Começar logo nesse hall aqui, essa recepção que você vai ter. Nessa segunda porta que nós temos aqui de acesso lá nos elevadores. Então um apartamento duplex. Tem aquela porta lá que eu vou chamar de porta social. E essa aqui é uma porta mais íntima para os quartos. Apesar da gente ter aquele quarto lá embaixo. Todos os rodapés, galera. Santa Luzia. Um detalhe que eu tinha esquecido de falar pra vocês. Extrema qualidade. Vindo pra cá. Esse banheiro, ele é praticamente exclusivo. Pra esse quarto de solteiro aqui, galera. Então a gente continua no Porto Belo. Esse porcelanato bem bacana. Continua com muita estrutura de armários planejados. Não sei se vocês perceberam, todos os cômodos têm muitos armários planejados. Inclusive aqui roda meio, esses nichos. Esses elementos decorativos que eu falo sempre pra vocês. Olha o carinho que essa parede aqui recebeu, galera. Isso aqui não tem preço, de verdade. Vindo pra cá, nós temos uma varanda de ponta a ponta. Vai pegar nos dois quartos. Que vai te dar um visual espetacular. Vem cá, chega mais, por favor. Primeiro, impactante visual do mar. É um verdadeiro privilégio você ter esse visual. Isso aqui é pra poucos de verdade. Mas pra poucos de verdade é isso aqui. Chega aqui, por favor. Vira pra lá. Cara, olha que estrutura. Que cadeia de montanhas muito bonita. É uma das mais bonitas que nós temos aqui. Isso aqui é a cadeia de montanhas do Tibau. É um bairro que a gente tem no final da praia de Piratininga. Ele pega a lagoa de Piratininga, um tapete verde e um paredão verde um pouquinho mais escuro. Aquelas pedras em dia de chuva, elas choram. Fica bonita demais, demais, demais. Daqui você ainda tem vista pra lagoa, pra praia de Piratininga e pra prainha de Piratininga. Tem um troncamento ali bem interessante, galera. Então, pra quem curte visual, pra quem quer apreciar essa beleza natural que a região oceânica tem, aqui é uma boa opção. Simbora, pra gente acabar esse vídeo aqui, apresentar a sua suíte. Que tem vários detalhes aqui. Primeiro é o tamanho. Gente, pra apartamento tem um super quarto aqui. Cabe uma cama queen. Todo esse guarda-corpo aqui, essa gabiceira, toda veludada com essa estrutura aqui de iluminação. Estrutura de iluminação aqui também. Continuo com a paginação aqui de armários planejados, todos da laca. Estrutura aqui pra sua TV e aqui, ó, pra você poder se maquiar. Um salão de beleza só pra você aqui embaixo esconder os seus tênis e sapatos. É uma sapateira. Um closetzinho aqui e ali nós temos um bom banheiro. Detalhezinho técnico, galera. Esse apartamento, ele foi todo remodelado e muita modificação, muito inteligente. Por exemplo, portas de correr. São um pouquinho mais caras, óbvio, não tem jeito. Mas ela não ocupa aquele espaço daquelas portas que tinham antigamente. Galera, se vocês estão buscando um apartamento na praia de Piratinga pra não fazer nada, absolutamente nada, é esse aqui. Além desse visual incrível, as modificações ficaram sensacionais. É isso, galera. Foi um prazer danado. Forte abraço. Galera, falando um pouquinho da estrutura desse prédio, diferenciais. A gente tem um rooftop aqui. Um avistaço, frente ao mar. É caramba, galera. Uma piscina toda no azulejo, toda uma estrutura de deck. Aqui você vai tomar um banho de mar, vai direto pra cá e depois fazer um choque aqui na minha parte. Você vai curtir muito esse visual. Cara, você vê toda a praia de Piratinga aqui. E um dos visuais que pouca gente conhece, você vê a lagoa de Piratinga, mas de ponta a ponta, galera. O início da cadeia de montanha, lá, 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 bem interessante. Outro detalhe técnico, galera. A gente tem um super salão de festas aqui pra 50 pessoas. A gente tem um spa com sauna bem interessante também. Dois bicicletários. A gente tem estrutura pra carro elétrico. São todas estruturas pra carro elétrico. Além das duas vagas de garagem que esse apartamento que eu tô falando com vocês tem. Então, de fato, galera, é uma baita escolha possível pra cá.